E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vlog pra vocês, hoje a gente vai no Parque Aquático A gente tá aqui na casa da minha irmã, que a gente vai comer aqui, almoçar e depois a gente já tá indo lá no Parque Aquático Aí eu gravo mais pra vocês Gente, já chegamos aqui, agora a gente vai almoçar, minha irmã tá fazendo carne assada no forno To do a dangerous thing with style, this is what I call a murder A gente vai almoçar, minha irmã tá fazendo carne assada no forno A gente vai almoçar, minha irmã tá fazendo carne assada no forno E aí E aí E aí Tchau, tchau Gente, já troquei de roupa lá, coloquei um biquíni, agora a gente vai aqui na piscina Olha a minha mãe lá descendo Ah, não ia amarrar o cabelo Gente, já tomei um banho ali na ducha pra entrar na piscina Eu não vou poder ficar gravando muito porque aqui também tem música e também porque senão o celular molha, né? Gente, tem até um rio aqui bem grandão, ó Esse rio corta pra lá, bem grande A piscina de onda parou agora, mas daqui a pouco liga de novo Gente, estamos aqui na piscina tomando banhinho Tem um esforregador aqui de criança Não, lá não, lá não, na hora que vai descer Na hora que vai descer E aí E aí E aí E aí Gente, vou vir aqui comprar um petisco que a gente comeu agora Gente, vim aqui pedir o petisco, a gente pediu o contra filé com batata frita, parece Olha, eu só tô esperando aqui, ó, no restaurante Aí eu vou pegar o refrigerante também Gente, essa é a piscina de onda Daqui a pouco eles começam a ligar a onda, aí vocês vão ver como que é massa Eu vou ir lá e vou deixar o celular aqui com a minha mãe gravando Gente, essa é a piscina de onda Gente, essa é a piscina de onda Minha mãe gravando Jú, eu já vou pegar aqui e eu vou ter aqui e eu vou pegar o seu rodo Gente, vou descer lá no tubogã Eu acho que eu vou lá no amarelo Ou no vermelho Manu vai gravar eu descendo lá Gente, ó, eu vou no vermelho Porque o azul, ele é muito rápido Eu vou lá no céu Gente, finalzinho de tarde, estamos indo embora Já está fechando aqui o parque aquático Fecha às 5 horas Aí a gente já está indo embora Já ficamos aqui na minha irmã Aí eu vou numa comemoração que vai ter E aí eu já vou pra casa E é isso, gente Um super beijo pra vocês Até os próximos vídeos Falou, fui!